Fala aí, seres humanos! Zeus aqui com mais um vídeo, novamente, para esse bate-papo nosso agora da noite. Rapaz, parece que nós estamos na semana das empresas ouvindo os jogadores, né? Nós vamos hoje falar nesse vídeo sobre uma atualização que aconteceu no Black Desert Lab, que é o servidor de testes do Black Desert, onde nós tivemos algumas mudanças muito interessantes, né? Muito comentadas por toda a comunidade, feitas rapidamente até pela Parabase, né? Desenvolvedora do BDO. Então, nesse vídeo, a gente vai trocar uma ideia sobre essas mudanças que aconteceram na arena PVP, que está para chegar nos servidores oficiais do Black Desert Online. Para começo de conversa, eu vou deixar aparecendo nos cards o primeiro vídeo que eu fiz sobre essa arena. Lá, eu menciono exatamente o que foi feito, como ficou, como não ficou. Então, vale a pena você depois assistir esse vídeo de uma forma ou de outra. Mas não se preocupe, porque os pontos que foram modificados aqui, eu também vou explicar como estavam antes. Vamos começar com o local da batalha em si. Antes dessa atualização, eles tinham pego ali um pedaço do mapa da Cachoeira de Olum e transformado na arena. Então, era basicamente um spot já conhecido, onde os jogadores ali com seus times se enfrentavam. Isso se tornava um problema, primeiro, pela experiência não ser tão única, né? Como você, de fato, entrar numa arena, né? Para enfrentar o seu oponente. E segundo, porque o Black Desert tem muitos problemas com terrenos ondulados, né? Muitas habilidades não acertam os seus oponentes quando ele está mais para baixo ou mais para cima. E algumas delas não causam tanto dano quanto deveriam causar. Então, no spot, a gente lida com isso porque faz parte do mapa. Mas é um problema que o Black Desert nunca conseguiu resolver por completo. E ter que lidar com isso na arena, eu acho que não seria nada agradável. E essa é a primeira modificação dessa atualização. Essa região onde acontecia a batalha foi modificada, ainda continua sendo na região de Olum. Mas agora nós temos um território totalmente plano, com um design bem bonitinho, cara com cara de arena, de fato, agora. A imagem da arena vai aparecer para vocês aí agora, enquanto eu faço alguns comentários. Eu não sei se esse local já existia ali na região de Olum. Se existia, eu não lembro de ter passado por ele nas quests, né? Talvez eu só tenha esquecido mesmo. Ou talvez eles tenham criado esse lugar do zero. Independente deles terem aproveitado uma área que já existe ou ter criado isso do zero, de fato, agora nós temos algo muito parecido com a arena, que tecnicamente não vai sofrer com os problemas que o jogo tem sem solução ainda. Então, eu gostei bastante desse design, gostei bastante do território agora. E, além disso, eles falaram que, além dessa arena que já está agora, eles pretendem fazer mais duas, mais duas, né? Totalizando três arenas que terão algumas mecânicas diferentes, né? Para afetar o resultado das batalhas ali, mas eles não entraram muito em detalhes. Em que mecânicas serão essas? Então, já essa primeira mudança me deixou muito feliz. Foi uma das coisas que mais me incomodou, né? Felizmente, eu vi comentários lá no Back Desert Labs de outras pessoas que também tinham se incomodado com isso. E que bom que eles viram e ouviram e fizeram alguma coisa a respeito. Sensacional. Um outro grande debate é o fato de a arena oferecer apenas um modo balanceado, né? Capado, onde todos jogam mais ou menos no mesmo poder de ataque. Ela não oferece, nesse momento, um modo aonde os jogadores podem utilizar os seus próprios equipamentos. Inclusive, só uma correção do vídeo anterior, eu disse que apenas o poder de ataque era capado e não a defesa. Mas, na verdade, os dois são capados, né? Então, meio que esse problema já tinha sido resolvido. Mas, como eu disse, esse não é o maior problema, porque questões de balançamento vão sendo ajustadas até com certa facilidade pela empresa e velocidade também. Então, esse não era um grande problema, mas já estava feito, né? O balançamento tanto do poder de ataque quanto do poder de defesa também. E, nesse ponto, eles adicionaram uma nova mecânica, né? Além do cap de poder que você vai receber automaticamente com seus próprios equipamentos, eles vão disponibilizar outros equipamentos especiais apenas para a arena, que vão sendo liberados conforme você vai evoluindo o seu ranking de PvP dentro dela. Então, esses equipamentos que vão poder ser utilizados apenas lá dentro não vão melhorar o seu desempenho, mas vão dar para você outras opções de builds para você personalizar a sua gameplay, né? Eu acho que numa sequência de jogos de time, isso pode ser muito interessante. Você pode ter um jogador que possui mais defesa do que poder de ataque, talvez. Então, eu não sei exatamente o que eles vão dar de opção, né? De personalização, mas é um recurso que pode ser interessante e dar um pouco mais de objetivo também para você fazer as partidas e conquistar alguma coisa durante esse processo. Eu achei que é uma ideia interessante, se ela for bem aplicada, né? Que é sempre o problema, pode ser algo muito da hora. Eu vou deixar aparecendo na tela agora a interface que está sendo desenvolvida para você configurar esses equipamentos e a build que você vai utilizar dentro da arena. Eu acho que esse sistema vai ser um pouco semelhante com Lost Ark ou outros jogos, né? Onde você monta a sua build, como o seu personagem vai ficar na arena e quando você entra, ele vai estar com aquela configuração. Pelo menos eu espero que seja isso, porque seria a forma que a gente já conhece, que funciona e mais inteligente de fazer isso funcionar. E para finalizar, eles estão procurando outras formas de liberar esses equipamentos para os players. Talvez não seja só através do ranking que você consiga ter acesso a esses equipamentos, mas eles também não disseram quais vão ser essas formas, nem sequer se elas vão existir, mas eles estão considerando outras formas de fazer isso também. A terceira grande modificação é a disponibilidade do chat de voz dentro da arena de Solari, né? Eles estão não só fazendo com que isso funcione dentro da arena, mas melhorando esse sistema também para ele ficar mais eficiente. Para quem não sabe, o Black Desert já tem um sistema de chat de voz, mas que não é muito utilizado e não funciona tão bem assim. Então tomara que ele fique mais funcional de fato, porque é um recurso interessante, né? Mesmo que você não conheça as pessoas que vão estar ali junto contigo, porque pode ser que você entre no Instance Match com pessoas completamente aleatórias, é legal você poder se comunicar com elas durante o combate. Então se esse sistema funcionar bem, como funciona em outros jogos, vai ser de fato um recurso muito da hora de estar inserido nessa arena aí. Fora isso, nós tivemos pequenas adições, mas que são muito importantes para o bom funcionamento da arena. Nós tivemos a adição de modo espectador, para você assistir a luta de alguém. Nós tivemos um sistema adicionado que reseta todos os cooldowns das suas habilidades quando você entra na arena, que é algo muito importante. Eles fizeram com que o seu V, que é o seu escapar, ele seja resetado quando acaba cada round, assim como funciona na arena de Archa. Então eles colocaram alguns elementos básicos, mas que são importantíssimos para o bom andamento do combate também. E essas foram as modificações que aconteceram na arena, modificações muito positivas, diga-se de passagem. Está gostoso nessa onda de empresas escutando as suas comunidades e tomando atitudes rapidamente com as reclamações que são feitas, pelo menos as reclamações que têm alguma coerência. A única reclamação que foi muito frequente também foi o fato de não haver um modo onde os jogadores podem utilizar os seus próprios equipamentos, mas aparentemente a PRBs não está muito interessada em disponibilizar isso. Isso ficou meio implícito no texto deles, que a intenção não é muito trabalhar nesse sentido. Então eu acho que esse ponto eles provavelmente não vão mudar. Ou pelo menos não agora, né? E teve mais uma atualização interessante nesse update do Black Desert Labs. Mas antes de eu falar pra você, é pra você mesmo, ser humaninho aí, indivíduo, eu preciso pedir pra você se inscrever nesse canal. Se você curtiu ficar sabendo dessas novidades, dessas peculiaridades do mundo dos MMORPGs, posto vídeo todo santo dia praticamente, é só você se inscrever aí, é free to play, meu jovem. Free to play. Clica no sininho, marca todas as notificações pra você não perder todos esses vídeos e todas essas novidades. E você me ajuda demais ainda com esse canal aqui, demorou? Só cliques e é nóis. E a outra novidade que veio nesse patch notes é a adição de mobílias especiais pras pessoas que conseguiram os grandes tesouros do Black Desert Labs, com exceção das pódios, tá? Pra você que pegou a bússola, que pegou o mapa, que pegou lá o anel, você vai ter agora uma mobília especial e essas mobílias ficaram realmente lindas de se ver, cara. Elas infelizmente não dão nenhum tipo de bônus especial. Seria muito da hora se elas tivessem algum bônus e não tivessem durabilidade, ficassem pra sempre ali, né? Com um cooldown relativamente grande, mas infelizmente eles não colocaram isso. Mas de fato ficou muito bonito. Vai estar aparecendo na tela pra vocês aí algumas delas. E na descrição do vídeo também vai ter o link do patch notes que você pode abrir pra ver com mais calma as imagens de cada uma das mobílias quando você conquista, né, esses tesouros. Eles já tinham falado que queriam premiar os jogadores que conseguiram, né, os tesouros de uma forma diferente. Então, além dessa mobília também, há um título especial pra cada um deles, um título azul um pouco diferente. É uma atualização que vem um pouco tarde, né? Mas, novamente, antes tarde do que nunca, né, no final das contas. E, de fato, ficou muito bonito. Então, pelo menos, o trabalho foi bem feito nesse caso aqui. Mas é isso aí, jovens. Novamente, noticiazinha rápida pra vocês aí. Precisávamos fazer esse acompanhamento, né? Não tinha como. E continuaremos monitorando essas modificações até a arena, de fato, estar disponível pra gente no servidor, beleza? Diga aí o que você achou dessas modificações. Deixe os seus comentários aí pra gente desenrolar. Se você chegou até aqui, novamente, não deixe de se inscrever no canal, de clicar no sininho pra não perder os próximos vídeos que vão acontecer, ó, freneticamente aí. Então, se inscreva, dá like, comenta, interaja com o vídeo da forma que você puder, porque você me ajuda demais a compartilhar as informações aí pelos YouTubes da vida. Me siga nas redes sociais. Todos os links estão na descrição do vídeo. E a gente se esbarra na próxima. Aquele abraço pra vocês e eu fui!